Bom dia, gente! Bem-vindos ao meu canal de manhã bem cedo. A aula de hoje vai ser super gostosa de fazer. Sabe por quê? Tem uma coisa que todo mundo me pergunta, que é sobre contração abdominal. E nessa aula, você vai pegar bem o jeito da contração abdominal ou do jeito asiático de perder abdômen, de fazer exercício. É a mesma coisa. Elas usam muito a contração. Eu diria que um pouco de cada coisa dá um resultado muito bom para o seu abdômen. O aeróbio, bastante aeróbio para queimar a capa de gordura. Esses exercícios para você pegar bem a contração e puxar o abdômen para dentro e aprender a fazer força nele. E os abdominais em pé e no chão. O conjunto dá um ótimo resultado. Você vai também trabalhar a lateral do teu tronco. Então, ah, estou afinando a cintura? Está afinando a cintura, sim. Tá? Vamos lá! Vamos começar? Beleza! Pernas afastadas, abdômen para dentro, ombros para trás. Vamos lá! Atenção! Me acompanhe! Contrae o abdômen! Não pare! Abdômen bem para dentro, tá? Suba o braço! Mudou! Olha só! Contrae! Comigo! Mudou! Empurra! Continue contraindo! Comigo! Té a retroversão do quadril, junto! Abaço aqui agora! Atenção! Inspira! Expira! Continue! Suba o quadril! Comigo aqui agora! Contrai! Puxa o abdômen para dentro! Faz a retroversão do quadril! Vai! Comigo! Comigo! Sobe bem o corono! Mudou! Do lado! Sobe bem o cotovelo! Vamos lá. Sobe bem esse braço, o meu é o direito, o seu é o esquerdo e quando abaixar, contra o abdômen, encaixa a bacia. Inspira, respira. Faz força. E do outro. Continue. Atenção, trocou de braço, agora esquerda o meu e direita o seu, vamos lá, puxa, quando o braço descer, puxa o brome para dentro. Continue, respira, salta o ar, empurra, 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 empurra. Empurra, mãos lá para três, contrai, popô. Ae, mudou. Respira, abre e fecha. Poste. Contrae glúteos. Aperta o popô, justo nisso. Retira. Três segundos. Três segundos. Três segundos. Comigo. Estende bem seu braço. Continue. Para cá. Puxa para esse lado, ó. Continue. Continue. Não pode. Cotobello alto, ó. Contrae. 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 Puxa o cotobello. Pedro. Respira, tenha. Respira. Respira. Você tem mais quanto tenta. Mudou? Contratado! 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 Porra! Empurra. Trabalho. Empurra. Coat you're doing? Coat. Coat. Puxa, pira Coltrap dan Viro do quadril 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 1 1 1 1 1 1 1 10 segundos 10 segundos 10 segundos Fogo chão. Mete um pouco. Do lado. Continui! Toca mais! Continui! Para trás! Do lado! 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 Do lado!